Música Boa tarde, hoje é sexta-feira, dia 18 de dezembro. Hora de ficar por dentro da programação para o fim de semana. O Centro Cultural Banco do Brasil preparou várias atividades para movimentar o público da capital. Oficinas, músicas e várias outras atrações. Entre elas, um dos pontos altos do evento é o Trem das Seis, uma esquete cênica que aborda com humor curiosidades da cultura mineira. Os eventos são gratuitos e é possível agendar visitas em grupos, pelo telefone 3431 9441, DDD 31. O Centro Cultural Banco do Brasil fica na Praça da Liberdade. O domingo será de muita música no Palácio das Artes com a banda 14 Bis. Para encerrar a turnê de Natal, a banda comemora o aniversário com uma mistura de músicas inéditas e releituras que fazem parte do repertório do Clube da Esquina. O show será às 7 horas da noite. O Palácio das Artes fica na Avenida Afonso Pena, número 1537, no centro de BH. O Natal está chegando e hoje à noite tem concertos em BH. Os corais da Copasa e do SESI Minas se apresentam nesta sexta, a partir das 7h30 da noite, na Casa Fiat de Cultura. O concerto faz parte da série Música na Capela, que aconteceu ao longo deste ano. No repertório, composições sacras e clássicos natalinos. E para os amantes da sétima arte, tem a estreia do Cine IMEX. A rede de cinema Cinearte inaugurou nesta manhã a primeira sala IMEX de Minas Gerais. A tecnologia permite aos espectadores a experiência do cinema mais imersiva do mundo. Na abertura oficial, um dos filmes mais esperados da década, Star Wars, o despertar da força. A sala fica no Boulevard Shopping, na capital. O giro de hoje acabou, mas na semana que vem não percam as retrospectivas do que foi notícia aqui durante o semestre. Tem também giros especiais para este fim de ano. Ótimo fim de semana e até lá! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti